Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é um componente curricular do oitavo ano e prosseguindo conhecimento, conteúdo histórico, não é? Nós temos hoje aquela situação que nós já afirmávamos anteriormente, que seria estudar e entender como se deu a independência política da América Espanhola. Como nós já falamos anteriormente, estamos agora dando só um reforço, não é? Ratificando sobre essas situações da América Espanhola, diz respeito à situação em referência a o que significou essa emancipação na América Espanhola. O que significou? Significou a independência, se livrar do julgo espanhol, se livrar da opressão que os espanhóis faziam na América. Não é isso? Muito bem. Lembrando que essa concepção de relação metrópole-colônia era uma relação em que a metrópole permitia, entre aspas, que a colônia tivesse um pouco de autonomia. Não havia muito aquela rigidez, principalmente após os primeiros anos lá do século XVI. Quando chegou no século XVIII, já começou algumas fragilidades da Espanha, dificuldades em manter essa opressão sobre os países da América Espanhola. E, já no início do século XIX, ali por volta de 1805, 1810, alguns países da América começaram a conquistar a sua independência em relação à Espanha. Tá bom? Dito isto, vamos começar a nossa aula, propriamente dita, depois dessa explanação introdutória, abrindo o nosso livro na página 192. No que se refere à página 192, nós temos a emancipação política da América Espanhola. Mas, no entanto, no entanto, é preciso destacar um aspecto importante, que vocês perceberam que o Brasil, já perceberam que o Brasil é o único país da América que fala português, desculpe, voltando, o Brasil é o único país da América que fala português, os demais falam, em sua imensa maioria, a língua espanhola, não é? Falando francês também, se trata ali da Guiana Francesa. Então, na página 192 diz assim, o processo de independência dos países latino-americanos foi construído aos poucos e com o acúmulo de críticas ao modelo colonialista da Espanha, não é? Voltando a destacar, nós estamos trabalhando, isso, muito bem, viu? O conteúdo que se encontra no livro do oitavo ano, capítulo 9, isso, capítulo 9, muito bem, viu? Vai longe. Pois bem, continuando no texto, página 192. Na prática, a emancipação dos países dominados só veio a se concretizar com a independência cubana em 1909. Então, o sistema mercantilista associado ao colonialismo fez dos países da América Latina colônias que eram exploradas economicamente, onde tudo que se produzia era controlado pela metrópole, mesmo sendo regiões com altos índices de pobreza, ou seja, com a população pobre tendo uma grande quantidade nessa região. A exploração, prosseguindo aí, a exploração realizada pela coru espanhola, desde o período das grandes navegações, tinha como caráter destruidor. Povos como incas, maias e aztecas foram eliminados e tiveram suas riquezas roubadas. Os espanhóis, como outros colonizadores europeus, buscavam garantir as riquezas necessárias para manter o padrão de vida da nobreza e do clero. Bom, à medida que, politicamente, cresciam a identidade local nas colônias, nas colônias, despertadas pela cultura desenvolvida no dia a dia, começaram a surgir movimentos de reação contra a exploração colonial. Ou seja, a relação de exploração começa a encontrar alguns obstáculos. Porque os nativos aqui da América começaram a dizer não, não, aquela situação que estava acontecendo de exploração. No nosso livro, ainda na página 192, temos esta figura, na verdade, olha, esta figura, que mostra aqui os nativos dos ideais iluministas. Nativos são aquelas pessoas que nasceram naquela região, naquele estado, naquele país, nasceram ali. Diz assim a legenda, Os nativos, com a chegada dos ideais iluministas, queriam romper o pacto colonial. O que é o pacto colonial? A relação entre a metrópole, isso, e a colônia. Que oprimia, oprimia o livre comércio Nas colônias, na figura, cena cotidiana, em um mercado, na Dominica, República Dominicana, acredito eu, América Central. Na página 193, Nós temos mais uma figura, mais uma imagem. Olha aqui a imagem. Ó, pronto. Deu para ver? Então, ao lado tem assim, Durante a emancipação política da América Latina, houve simplesmente uma troca de poder. Os mestiços continuaram a ser tratados como uma classe social inferior. Inferior. Tá bom? 193. Diz assim, Diante das péssimas relações com a metrópole, as colônias sentiram, cada vez mais, a necessidade de buscar a emancipação política, Principalmente para que pudessem desenvolver contatos econômicos com outras nações. A maior força desse movimento vinha da elite crioula, Formada por filhos de espanhóis, Nascidos na América Latina, E dona das principais terras produtivas, Que consistia, que se sentia, Enfraquecida economicamente. Para os crioulos, Manter relações econômicas apenas com a Espanha, Estava gerando grave crise financeira e social na América. O rompimento, ou seja, Não querer mais a relação com a metrópole, Ou seja, A colônia rompendo com a metrópole, No caso, a Espanha, Prosseguindo o texto do livro aqui, 193, Não teve o efeito esperado pelos colônias. A crise socioeconômica não mudou, Mesmo com o governo e constituição baseados na República e no conceito da Revolução Francesa. Aqui surge a oportunidade para que eu mencione mais uma vez e bata na tecla. Que tecla é essa, professor? Os conteúdos históricos estão interligados. Não adianta você imaginar que o fato histórico vai começar a acontecer distante, longe, Sem haver nenhuma ligação com o que aconteceu antes. Ou seja, Uma semente foi plantada para que aquele pensamento pudesse surgir. Nós, Aqui no oitavo ano, Já estudamos As contribuições Do iluminismo, Por consequência do processo revolucionário que aconteceu Na Inglaterra E também na França. Os ideais Da Revolução Francesa Que são baseados no iluminismo. E aqui, Sendo uma prova daquilo que eu já havia mencionado, Que os conteúdos estão interligados. Tá bom? E a Constituição baseada na República e no conceito da Revolução Francesa. Desculpa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A razão para essa falta de melhoria é que esses novos governos republicanos foram compostos por pessoas ligadas a um conservadorismo. Ou seja, um pensamento conservador, um pensamento antigo, que não estava vivenciando modernização, que não estava vivenciando um processo de mudança. Não, não. Pois, na verdade, continuando no livro, só queriam tirar o controle político e econômico das mãos da coroa espanhola. Então, era uma elite aristocrática e latifundiária. O que significa latifundiária, professor? Interrogação. Muito bem, meu querido. Muito bem, isso mesmo. São grandes proprietários de terras, latifúndios grandes. São grandes, poções de terras, que visavam alcançar os mercados externos sem estar presa a uma metrópole. Assim, a emancipação dos países latinos foi recheada de ideologias iluministas e financiada por uma elite aristocrática, mas não mudou as condições de vida do povo. Na prática, houve apenas uma transferência de poder. Deixou de ser colônia, dominada pela coroa espanhola, para ter seu próprio governo e autonomia, mas sem participação popular. Não é? Sem a participação popular. E é uma situação importante. Nem todas, nem todas, não é em todas, nem todas as evoluções, revoluções, levantes, nem todos os levantes, melhor dizendo, desculpe, que vai acontecer um movimento com a participação popular de independência, a população desejando independência, tendo à frente ali aquele desejo da população de se manifestar e criticar e promover a independência. nem sempre vai ser assim, não é? E com isso, nós chegamos ainda no subtítulo da página 193, o processo de descolonização da América Espanhola.